Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Urgente foi confirmado agora há pouco pelo secretário especial de comunicação do Palácio do Planalto, André de Souza Costa, que informou nesta quarta-feira, 22 de setembro, que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e integrantes da comitiva que tiveram contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para a Covid-19, permanecerão em isolamento pelos próximos cinco dias e farão novos testes do tipo RT-PCR no próximo fim de semana para saber se contraíram Covid-19. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho